O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, tem vagas disponíveis para um curso de pós-graduação na área de educação. São 40 vagas na especialização em docência e as inscrições estão abertas. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul oferece 200 vagas para o curso de especialização em docência para a educação profissional, científica e tecnológica. Desse total, 40 vagas são destinadas para o campus de Três Lagoas. Tanto as inscrições quanto o curso de especialização são gratuitos. As inscrições estão abertas até o dia 2 de fevereiro e devem ser feitas pela internet. O importante é destacar também que nas cinco cidades onde o curso é ofertado, metade das vagas são destinadas para os próprios servidores do IFMS. Ou seja, somente 20 vagas são disponíveis para o público geral. Em Campo Grande, parte dessas vagas também é destinada a professores da rede municipal em exercício na docência e que não tenham cursos de pós-graduação. As oportunidades são para as unidades de Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Naviraí e Ponta Porã. As aulas iniciam no dia 1º de março.